E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Cometa Toon, um canal do YouTube focado em desceitos animados Então, se você gosta dos mistérios e teorias sobre essas animações, já vai se inscrevendo no canal para não perder nenhum vídeo E mano, como eu tava com saudade de falar isso Realmente já faz um tempo que não tem vídeo aqui do canal por alguns motivos pessoais Mas agora nós voltamos com tudo E nesse vídeo eu irei falar de uma promo incrivelmente bolada que foi lançada há algum tempo Que meu amigo mostrou uma coisa que me deixou de boca aberta E óbvio que eu estou falando da cena que mostra a pérola com a espada da Rose fazendo uma posição de ataque E se nós analisarmos o contexto atual de Estivar Universo Tudo indica que essa cena mostra um momento da morte da Pink que foi estilhaçada pela pérola Meu Deus do céu, meu... nossa cara Meu Deus cara, eu tô sem palavras, juro Mas será mesmo que foi a pérola que estilhaçou a diamante esse tempo todo? Bom, nesse vídeo nós iremos navegar por outros vídeos de teorias aqui do canal E enxergar como tudo isso realmente aconteceu Porque se você acompanha realmente as minhas teorias, você sabe que todas elas estão conectadas E é muito difícil fazer uma teoria que descontraia outra teoria anterior E para eu não ter que explicar todas as minhas teorias normalmente, você pode clicar aqui no card, nos cards que vão aparecer durante o vídeo e vê elas Para eu não precisar explicar tudo aqui de novo, beleza? Ah, lógico que se você não quiser ver, também não se preocupa que eu vou fazer um resumo rápido das teorias Mas enfim, resumindo o vídeo de hoje, eu irei explicar como faz completamente sentido a pérola ter matado a Pink E o incrível é que tudo isso já havia sido falado nos meus vídeos aqui do canal E eu também irei ressaltar algumas coisas novas que, tipo, estavam muito na cara o tempo todo e a gente simplesmente ignorou Cara, se prepara que a sua cabeça vai explodir de vez Então vamos começar! Essa é a história de Steven Universe A história de que está acontecendo O que está acontecendo? Ele acreditou que ele conheceu tudo sobre os Jets Mas agora, ele está começando a fazer a descobrir tão grande Que isso irá mudar seu mundo para sempre E isso não é Steven Universe New episode, Saturday, starting 5 de maio, em 7h Primeiro eu queria deixar clara uma coisa Mesmo que tenha sido a pérola a culpada desse crime Ela não matou a Pink Diamond Isso porque dá pra ver claramente que ela usou a espada da Rose Que como todos nós sabemos, essa espada não desfaz Quer dizer, ela só desfaz a forma física da Jem Ela não mata a Jem, ela não quebra a pedra da Jem Mas isso nos faz pensar Por que a pérola tentou quebrar a Pink Se a espada da Rose não quebrava a Pink Tipo, ela só desfaz a forma física, hein? Bom, eu vou falar disso no final desse vídeo Mas agora nós iremos analisar essa promo Para entender alguns detalhes que também Vai deixar bem claro o que realmente aconteceu E vamos desconsiderar a narração nesse primeiro momento Ela realmente não vai ser importante A promo começa mostrando algumas cenas de Your Mother and Mine E do episódio poderia ter sido ótimo Realmente nada muito importante Logo depois temos a primeira cena nova Que mostra a lápis ativando o orbe da base lunar Mostrando finalmente o que ele faz Ele mostra um lugar da Terra em tempo real Provavelmente isso era usado na época da colônia Para poder monitorar o planeta Terra Ou o planeta que o orbe estava conectado, vamos dizer assim E isso realmente eu achei muito importante Porque imagina a vantagem que isso dava a Homeworld no tempo da guerra Pois é uma vantagem enorme, não é mesmo? Eles poderiam monitorar tudo em tempo real Mas e se eu te dissesse que nem era muita coisa assim? Porque mano, o planeta é muito grande O planeta Terra é muito grande Com certeza as rebeldes não se esconderiam Em um lugar tão óbvio durante a guerra Então deveria levar algum tempo de busca Até encontrar as Crystal Gems O esconderijo das Crystal Gems e tal Mas voltando a promo, preste atenção nessas sombras Cara, eu achei isso um detalhe muito legal Porque indica que esse orbe Ele funciona como um tipo de projetor Sabe? Aqueles projetores de escola ou de cinema E pelo que tudo indica Esse é o mesmo esquema que é usado no orbe Entendeu? Por isso que fica essas sombras Ou seja, na questão de exibir imagem Essa tecnologia é bem primitiva Ah é, e guarda essas sombras Que isso vai ser bem importante depois E quando corta pra outra cena Nós vemos o Steven caminhando na lua Dentro de sua bolha E eu acredito que nessa cena Ele está indo até o celeiro da lápis Que nós podemos ver naquele vídeo da Cartoon Sobre os novos episódios A gente vê que o Steven encontra O celeiro da lápis usando o telescópio Que foi citado no episódio Let's to Lars Eu acho que foi esse, não lembro Então cara, nós já temos uma noção Do que vai acontecer nesse novo episódio O Steven vai ver o celeiro da lápis na lua Ele vai até a base lunar com o leão Como nós podemos ver nessa cena super rápida E vai até o celeiro em sua bolha Mas enfim, na próxima cena Nós vemos a lápis ligando o orbe de fato E por alguns momentos Nós conseguimos ver algo semelhante A alguns continentes do globo terrestre Isso realmente é bem interessante Mas não tão interessante quanto a próxima cena Nesse momento nós já temos a primeira imagem Da pérola com a espada da Rose E algumas observações que eu queria deixar claro aqui Lembra daquela sombra que eu falei no vídeo? Então, essa sombra mostra justamente Que a imagem da pérola Está sendo mostrada pelo orbe Então essa cena ainda é na lua, beleza? É na lua, não é flashback nenhum E sabe de outra coisa? Essa roupa da pérola que ela está usando na sombra Já foi mostrada aqui no canal Que é a roupa da Past Pearl Que é um design que foi revelado Em uma coleção de chaveiros E isso significa duas coisas Primeiro que o orbe pode mostrar Acontecimentos do passado E segundo Que ele realmente grava tudo Que acontece no planeta E cara, perceba que a pérola está com a espada da Rose Nas suas costas Como se estivesse escondendo a espada Mas já já eu falo sobre isso de verdade O que eu queria falar mesmo É que eu acho que nenhuma das próximas cenas Precisam ser analisadas Porque tipo Só mostra o Steven saindo da lua E sua bolha E mais algumas cenas de pull hopping Ah é, e também tem essa cena Que confirma que a pérola sacou a sua espada Contra alguém Provavelmente Pink Diamond Mas agora vamos para as teorias Que vai esclarecer algumas coisas pra vocês E bom A questão principal é Foi a pérola mesmo que matou a Pink? E me desculpem Mas essa pergunta Eu não posso responder com clareza Então vocês vão ter que esperar Os episódios lançarem Para ter certeza do que está acontecendo Nessa cena do orbe e tal Mas vamos para outro questionamento Que vai te ajudar a formar a sua opinião Faz sentido a pérola ter matado a Pink? E se foi ela Foi do jeito que foi mostrado na base lunar? E a resposta é Sim cara Faz sentido a pérola ter matado a Pink Mas aí você pode me perguntar Comenta E a Ruby que viu a Rose quebrando a Pink? Será que alguém alterou as memórias dela? Será que a White está envolvida nessa história? A White tem poderes de alterar memórias É isso mesmo cara Calma Jogo Eu vou responder essas perguntas Com duas cenas que vocês vão ver agora A primeira cena é do episódio Back to the Moon Aquela confusa cena Que mostra a Ruby falando que viu a Rose Quebrando a Pink com seus próprios olhos Vejam aí E depois a gente vai discutir um pouco sobre essa cena Mano Agora escuta o que eu estou dizendo Se você ver essa cena E esquecer completamente das outras falas da Ruby Você realmente acha que alguém alterou as memórias dela Ou algo do tipo Mas e se eu te falasse que em Bubble Ela mesmo fala que não tem certeza do que viu Tipo ela não tem certeza do que viu a Rose Olha essa primeira cena Pera 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 aí A Ruby A Ruby que alguns minutos antes estava falando que viu com seus próprios olhos o assassinato da Pink Pela Rose Agora está falando que queria ver Rose Quartz com seus próprios olhos Como assim cara? Eu acho que a gente tem uma mentirosa aí hein Bom na verdade não Ela realmente viu a espada da Rose cortando a Pink Mas comenta agora você confundiu tudo cara O que realmente aconteceu me explica isso Por favor Beleza beleza Vamos lá Como eu falei a Ruby viu a espada quebrando a Pink E não a Rose E adivinha quem estava empunhando a espada da Rose na promo? Exatamente A pérola E ainda mais A própria Ruby fala que só lembra da espada da Rose no episódio Bubble Olha a cena Viu? Viu aí? Viu aí cara? Viu? Até agora as peças estão se encaixando Agora temos dois questionamentos O primeiro é Como que as gems viram a espada da Rose Mas não viram quem matou a Pink Tipo com certeza daria pra ver que era a pérola ao invés da Rose de verdade E o outro questionamento é Como que a pérola foi parar no palanquim da Pink Se ela era uma rebelde tá ligado? Beleza vamos por partes Primeiro se você viu o meu vídeo do que aconteceu com a Pink Pro Sabe que se a pérola rosa estivesse no palanquim Ela conseguiria matar a Pink Fazendo com que todo mundo pensasse que foi a Rose E mais um pouco a frente eu fiz um vídeo Quem foi a verdadeira dona da pérola E nesse vídeo eu falo que antes da guerra A pérola servia sim a Pink Diamond E eu acho que esse era um vídeo que você deveria ver Porque tá muito bem explicado a roupa da pérola Da Pest Pro no caso que apareceu na promo Então esse é um vídeo que você deveria ver Mas enfim agora é só você juntar as duas teorias Em vez da Pink Pro matar a diamante A nossa pérola mata a diamante Bom mas tecnicamente a nossa pérola era a Pink Pro né Tudo bem Então o método foi o mesmo Como eu falei no vídeo a pérola planejou um lugar da morte da Pink Que é um lugar alto e tudo mais Para que ninguém suspeitasse das nuvens que ela estava atraindo Você pode ver isso mais detalhadamente no vídeo da Pink Pro Com as nuvens tampando a visão dos soldados Eles só conseguiriam ver mais claramente a espada da Rose Talvez alguns até tenham conseguido ver que a Gem Quem punhava a espada não era a Rose Porém com os boatos espalhados pelas Diamonds Elas acabaram acreditando que era a Rose sim Que não era a pérola que elas estavam vendo coisas estranhas lá Então assim a Rose acabou tendo o boato de culpada E só um detalhe que agora faz mais sentido É a grade mostrada naquele episódio que o Greg vai para a Coreia Com o Steven e o Greg é raptado E mostra o Palak da Pink pela primeira vez Se a gente ligar todos os fatos atualmente A gente sabe que quem escreveu aquela placa na grade da Coreia Foi a própria pérola A nossa pérola Por isso que a letra é idêntica à letra da pérola no templo Quando o Greg conheceu a Rose Agora como a pérola conseguiu chegar a Diamante Rosa? Bom, eu pensei em várias possibilidades Uma está envolvendo a White Diamond Mas eu achei melhor só falar as mais interessantes aqui E as que mais fazem sentido com o que a gente sabe da série A primeira possibilidade é simples A Pink estava sozinha no seu palanque Apenas com seus soldados protegendo a Diamante Então a pérola usou seus poderes para controlar as nuvens E então atacou a Pink rapidamente Porém eu não acredito muito nessa hipótese Por dois motivos Primeiro que por que caramba a pérola faria um ataque com a roupa diferente de sua roupa de rebelde E também em Tetrio nós sabemos que é quase impossível alguém invadir assim Do nada a área que a Pink fica Tipo, tem muitos soldados Não importa se fosse a Rose ou a pérola Elas não conseguiriam Então justamente por esse argumento A pérola já deveria estar infiltrada no lado da Pink No palanque da Pink Como eu falei no vídeo da dona da pérola Aquela roupa que aparece na promo e no chaveiro Foram usadas pela pérola no tempo que ela servia a Diamante Rosa Se você quiser ver os argumentos Veja lá no vídeo depois Mas como eu disse Essa roupa era do tempo que a pérola servia a Diamante Rosa Justamente essa roupa E um presente de lealdade Que fez a pérola voltar a servir a Diamante Rosa E dar o golpe de estado De estado não, de planeta Não, de universo Bom, vamos ver com calma Como eu já disse A pérola serviu a Pink Diamond E quando a guerra começou A pérola resolveu deixar de servir a Diamante Para defender o planeta Terra Então Ela lutou por muito tempo na guerra Juntamente com as Crystal Gems Mas em algum momento A pérola não aguentou mais a guerra E resolveu acabar com a batalha de uma vez por todas E ela sabia que o jeito perfeito para fazer isso Era matar a Pink Diamond Então A pérola estrategicamente pensou em um plano perfeito Ela iria até a Diamante Rosa E pediria para voltar a servi-la Você pode até pensar que a Pink não aceitaria isso Ela nunca daria uma ocupação tão importante para uma rebelde em sua corte Mas acredite ou não Ela acolheu a pérola Pois a pérola estrategicamente ofereceu uma coisa que a Pink não tinha Informações Informações que apenas a Rose Quartz teria Sobre as táticas de invasão e planejamentos de guerra E como a Pink estava desesperada Pois sua colônia estava desmoronando Ela aceitou a ajuda da pérola Então ela passou as informações para a Pink Mas essas informações não importavam Pois a guerra acabaria antes mesmo dela poder usar essas informações a seu favor Então A pérola voltou a servir Pink Diamond usando a sua roupa de pérola Mas comenta E a espada? Você acha que a pérola conseguiria entrar no lado da Pink Com uma arma desse tipo? E eu já te explico isso Como eu falei A pérola deu informações super importantes para a Pink Informações que apenas a própria Rose Quartz teria Mas óbvio que a Pink não era tão burra assim Ela não iria acreditar que uma pérola comum teria conseguido a confiança de Rose A ponto de saber suas táticas Então a pérola levou a espada da Rose como prova Porque apenas alguém muito próximo a Rose conseguiria a sua espada E assim a pérola completa seu plano Ela estava infiltrada e com uma arma que ela acreditava poder quebrar a Pink E acabar de vez com a guerra no planeta Terra Eu também penso que de alguma forma a pérola tenha conseguido induzir a Pink A ir até aquela montanha na Coreia Mas como ela fez isso eu vou deixar para vocês pensarem aí nos comentários Então com tudo preparado A pérola colocou seu plano em prática Controlou as nuvens Pegou a espada E tentou despedaçar a Pink Mas ao perceber que a Pink não quebrou A pérola embolhou a diamante Pois ela usou a espada da Rose que não quebra as gemas Na mente da pérola Aquela espada funcionaria e quebraria a diamante Mas ao usá-la Ela apenas percebeu que a diamante pufou E se você acha que diamantes não pufam Veja esse vídeo aqui que eu fiz no canal Que fala que sim As diamantes pufam E cara Isso é muito importante Porque significa que a Pink está embolhada em algum lugar Ou seja Ela está viva Então de alguma forma O Steven pode ter sim Conseguido se comunicar com a Pink em Jungle Moon Afinal ela ainda está viva em algum lugar Agora aonde Eu não faço a mínima ideia Talvez Quem possa responder isso seja a própria pérola Então o que é que tem naquele baú do leão hein mano Bom eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E se você gostou Deixe aquele like para apoiar o canal E se inscreva no canal se você ainda não for inscrito Ah é E também comenta aí o que você acha que está errado nessa teoria Tem alguma versão da morte da Pink? Fale pra gente aí nos comentários Que a gente vai estar lendo a maioria Beleza? Porque agora são muitos É tipo mais de 8 mil Mas mano Se você quiser conversar comigo de uma forma mais direta Me siga lá no Amino Que eu irei responder todo mundo que falar comigo Lá no chat Aliás Compartilha esse vídeo lá mano Porque vai ajudar muito Também me siga no Instagram Para saber quando vai ter vídeo no canal E quando não vai ter E também outras coisas da minha vida fora do Youtube Galera Eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau